Olá, bem-vindos ao 12º episódio do podcast Everyday Hero da Randestad de Portugal, onde vamos falar sobre a minha marca pessoal. Como convidada de hoje temos a Patrícia Coelho. Patrícia, muito bem-vinda aos nossos podcasts. Para que todos te possam ficar a conhecer um bocadinho melhor, fala-nos sobre ti, sobre a tua experiência e não te esqueças, nós temos aqui uma tradição que vais ter que manter, que é apresentar um fun fact sobre ti também. Olá, olá Helena, olá a todos. Obrigada pelo convite, antes de mais. Eu sou Patrícia Coelho e estou na Randestad desde 2017. Vim com o convite para trabalhar como responsável de toda a área de projetos do lado de inovação e IT na altura e, entretanto, fui acoplando aqui vários projetos na empresa e trabalho na equipa de IT. Mais propriamente hoje, para além deste chapéu, ganhei um outro que gera parte das aplicações que apoiam as áreas de suporte na Randestad. Adoro o que faço. Esta questão de fazer projetos e priorizá-los nas várias equipas que temos dentro da Randestad. A questão aqui da marca pessoal. Este é um tema que a mim me apraz bastante, porque sou muito apaixonada também por estes temas de desenvolvimento pessoal. Sou certificada em Life Coaching e o meu fun fact é que a minha maior dificuldade é matar móveis do IKEA. Faltam sempre peças ou acabam sempre por saltar passos. Patrícia, centrando aqui um bocadinho agora no tema de hoje, a minha marca pessoal, o que é que tu consideras que é a marca pessoal? Porquê é que achas que se fala tanto disso ultimamente? Então, hoje em dia a marca pessoal é exatamente aquilo que nos define e aqui cada vez mais temos o escrutínio de aquilo que nós produzimos e partilhamos acaba por ser exatamente aquilo que nós somos, a nossa marca, a nossa identidade. E é aquilo que acaba por definir-nos e contribuir todos os dias para a nossa reputação, quer seja a nível profissional, quer seja a nível pessoal. Eu penso que hoje fala-se muito disso porque acabas sempre por evidenciar a tua marca, naquilo que tu fazes e como é que tu fazes. E o digital acaba por te auxiliar na forma como tu mostras ao mundo. Sim, eu concordo convosco, sem dúvida alguma, que é um tema que está muito na berra, não é? É muito falado hoje em dia. Tu, Patrícia, achas que então aqui a marca pessoal é algo que é trabalhado ou desenvolvido ao longo do tempo? Eu acho que a marca pessoal tu constróis dia a dia, não é? A tua confiança e a tua credibilidade é exatamente aquilo que tu produces no teu dia a dia e partilhas com os restantes. Acaba por ser exatamente o espelho daquilo que as pessoas, como as pessoas te veem. E esse é o trabalho que deve ser feito pela pessoa em concreto na sua marca pessoal. Todos os dias nós fazemos algo que contribui para a nossa reputação, como o caso de o conteúdo que nós produzimos na maior parte das nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no próprio TikTok. Demonstras exatamente aquilo que tu és e aquilo que tu pretendes transmitir. Claro. Achas, depreendo então, que consideras que ter esta marca pessoal ou trabalhar esta marca pessoal pode trazer benefícios, não só a nível pessoal e a nível profissional. Quais é que achas que são os benefícios deste trabalho e o que é que pode resultar daí? Em termos práticos, tu trabalhares a tua marca pessoal vai fazer com que tu também te posiciones enquanto pessoa no próprio mercado a nível pessoal, como no mercado a nível profissional. E voltando a pensar aqui na questão do digital, eu acho que o digital vem nos ajudar bastante neste posicionamento, como nós queremos partilhar aquilo que nós somos, as nossas experiências, tal e qual como a questão de vocês me terem convidado para vir aqui hoje falar sobre este tema. De certa forma, em algum momento, eu me posicionei ou passei a mensagem de que este tipo de temas e este tipo de conhecimento em termos de marca pessoal, eu já o tinha feito para o poderem agora reconhecer e me terem convidado para fazer parte deste podcast. E aqui é exatamente isso. A forma como nós trabalhamos a nossa marca pessoal no nosso IADI e o facto de nós investirmos na marca pessoal faz com que nós consigamos, de alguma forma, nos posicionar e aumentar a nossa rede de conexão. Eu acho que traz bastantes benefícios porque começas a também dar visibilidade do teu eu, daquilo que tu és e devemos de investir na ida a eventos relacionados com a área em que nós queremos atuar, no caso, ou em outras que sejam do nosso interesse, porque isso faz com que nós também tenhamos maior conhecimento de variadíssimos temas e, consequentemente, aumentando aqui a nossa rede de conexão, que vai nos trazer muitos benefícios para a nossa vida prática e para a vida profissional. Claro que sim. E agora direcionando também aqui um bocadinho o tema da marca pessoal para quem nos ouve e, essencialmente, para aquelas pessoas que procuram emprego, para os candidatos, porquê é que tu achas que a pessoa deve trabalhar e investir na marca pessoal? E de que forma é que deve fazê-lo? Por onde é que pode começar? Qual é que é a tua opinião sobre essa situação? Eu penso que, nesta fase, é muito importante nós garantirmos consistência, congruência da informação que nós temos nas nossas redes digitais. Esse é o primeiro passo. Se nós formos verdadeiros, consistentes na informação que nós temos em todo o conteúdo das nossas redes sociais hoje, tendo em conta que estamos ainda limitados em termos deste isolamento que foi este ano preconizado com o tema da Covid. Acho que este é o primeiro ponto. Nós trabalharmos a consistência dos dados na nossa informação e naquilo que nós partilhamos do nosso conteúdo no digital. E depois, para além disso, acho que todos os dias nós devemos trabalhar na nossa marca pessoal. Este conteúdo e esta informação dependem sempre de cada um de nós. garantir esta fiabilidade e demonstrar exatamente aquilo que nós somos. E isso, claramente, irá fazer com que tu evidencies a tua marca e aquilo que tu queres transmitir. Hoje em dia, toda a gente procura conteúdo e forma de investir na marca pessoal, tanto no online como a nível de locais físicos, tu podes fazer a tal visibilidade da tua marca. E, consequentemente, como já tinha mencionado, aumentares a tua rede de conexões. No caso em concreto, quem procura trabalho em determinada área deve ir, efetivamente, a situações, a meetups. Existem vários, são gratuitos. Estão disponíveis em plataformas online. No próprio LinkedIn, hoje em dia, também há imensas reuniões, imensos eventos que estão a acontecer e nos quais nós podemos ser vistos e podemos ser posicionados para direcionar para a área de atuação que nós queremos, para a área profissional que nós pretendemos exercer. E esta visibilidade vai fazer com que o próprio talento, o próprio candidato, consiga também ter mais informações, ganhar conhecimento e, quem sabe, ser chamado para algum desses trabalhos. Ok, Patrícia. Então, como última questão, e se calhar resumindo aqui um pouco a conversa de hoje, ia-te pedir para dar três dicas a quem procura trabalho e não, e não só, não é? Mas, três dicas para que os nossos ouvintes consigam, então, desenvolver a sua marca pessoal a partir de hoje. Pronto, em termos de resumo, e tendo em conta que acima também já partilhei várias informações sobre como podemos trabalhar a marca pessoal, Eu penso que, a verdade, é sempre importante nós mantermos no nosso conteúdo, porque, claramente, vai fazer com que garanta a consistência da própria marca da pessoa, não é? Tu és aquilo que és. E todos os dias, tu tens que mostrar exatamente aquilo que tu és. E o escrutínio que nós temos hoje em dia, e todos nós somos avaliados, deve manter essa verdade, essa consistência que eu falava acima. E isso vai evidenciar a tua marca pessoal, através do tal conteúdo que tu partilhas sobre ti, tanto nas redes sociais, como no teu dia-a-dia, perante com quem tu trabalhas, ou com quem tu falas diariamente. Depois, acho importante também que partilhes a informação na tua rede profissional e, se for possível, nas tuas redes pessoais dos cursos, a informação que tu recebes regularmente. Atualmente, existem, como mencionei anteriormente, variedíssimas reuniões e eventos onde tu podes participar online. e isto irá beneficiar e enriquecer a tua experiência e o teu conhecimento. E depois, tu és e tu é que tens a legitimidade para mostrar a tua marca pessoal. Por isso, esta questão de, e volto a frisar, de ser verdadeiro, congruente e consistente, é muito importante para tu passares exatamente aquilo que tu queres mostrar ao mundo. Porque o mundo vai estar a ver-te. Independentemente de qual seja o local, ou qual seja a rede social onde tu estás, todos nós, hoje em dia, temos um acesso muito facilitado a isso. E é muito fácil perceber, através do conteúdo, se aquela pessoa se terá e demonstra interesse para ti ou não. Penso que são estes os pontos. Os três pontos, não é? Correto. Patrícia, terminamos assim com este excelente resumo o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pelo teu testemunho e pela tua disponibilidade. Resta-me então despedir-te quem nos ouve. Obrigada. E já sabem, sigam-nos nas redes sociais da Randecedade de Portugal, no LinkedIn, Facebook e Instagram. Boa fim de semana a todos.